Eu gostaria de encerrar a semana com um anúncio muito importante feito pela Fiat nesta sexta-feira. A marca italiana então confirmou que vai entrar no segmento de picapes médias aqui no Brasil a partir do segundo semestre de 2023. A marca italiana não entrou em detalhes sobre qual será esse produto, mas na primeira imagem oficial ainda então da futura picape média da Fiat ainda camuflada, a gente já vê ali nitidamente que trata-se da Peugeot Landtrack. Então a picape é desenvolvida pela marca francesa em conjunto com uma parceira chinesa. Vale destacar que com a iniciativa então a Peugeot retribui o favor a Fiat que emprestou o Fiorino para a marca francesa colocar no mercado o partner Rapid. A gente ainda não tem detalhes sobre a estratégia comercial ou os dados técnicos da futura picape média da Fiat, mas é muito provável que tanto a Fiat quanto a Peugeot elas podem atuar em uma estratégia de complementaridade com o mesmo modelo. Então talvez a Fiat atuando no segmento mais ali de entrada entre as picapes médias e a Peugeot talvez oferecendo as versões mais sofisticadas, mais equipadas do modelo. Mas é claro que a gente vai ter que aguardar até a apresentação definitiva, pelo menos por parte da Fiat, para conhecermos aí de uma forma definitiva a estratégia da marca italiana. Vale uma ressalva de que a Peugeot já deveria ter lançado a Landtrack aqui no Brasil. Ela foi anunciada para 2022 aqui em nosso mercado, mas a gente já está avançando em dezembro e até agora nem sinal da marca francesa apresentar a Landtrack por aqui. Então vale a pena a gente acompanhar de perto. Umas últimas informações, vale a pena salientar que hoje o segmento de picapes médias responde por 40% dos emplacamentos desse tipo de veículo aqui no Brasil. E graças aí ao grande sucesso comercial da Strada e da Toro, a Fiat já detém hoje 50% do mercado de picapes aqui no Brasil. E avançando aí para a categoria de médio porte, a Fiat então ela cerca praticamente todas as categorias de maior volume de vendas entre as picapes. Então uma movimentação bem importante por parte da marca italiana que vale a pena a gente ficar de olho. Então esse é o recado que eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês. A gente se vê em breve e até mais!